Não, desde sempre o golfe levo sério, levo sério. Faço com muito amor e com uma profissão. Sempre que eu for jogar, jogo como um desafio. Faço um desafio dentro de mim próprio. Cada dia que eu vou jogar, gosto de fazer melhor. Quando puder chegar, estou lá com minhas forças e determinação para fazer o melhor. Olá, sou Vitor Marçal. Essa é a minha história. Uma história de muita possibilidade. Fazemos tudo por tudo para aprender a jogar. E é nessa persistência que hoje sou um bom jogador. Essas possibilidades só vão aparecer se tiver alguém a dar ajuda. Em 93, eu gostaria de aprender a jogar golfe. E não tinha material. Inventávamos a cortiça como uma bola. E pegávamos um ferro como este. Pegávamos, dobravamos, fazíamos com o taco. Foi assim que nós procurávamos sempre em jogar. Passei a vir jogar aqui no Morro do Viado. Nunca tive nenhum professor. Apenas só tive uma senhora que me deu as primeiras lições. E nos atribuiu um ferro, cinco. E nos fazia treinar todos os dias da semana. De lá pra cá, começou a minha evolução no golfe. Esta aqui é a minha casa. Vivo aqui. Tem aqui os meus troféus. As minhas taças todas que eu já ganhei. Há várias possibilidades. Essas possibilidades só vão aparecer se tiver alguém a dar ajuda. Então, quando chegamos aqui, nós descobrimos Manoush. Ele foi um dos primeiros jogadores que vimos com muita potência. Ele está muito melhorando desde que eu estava aqui. Espero que, no ano, nós possamos trazer ele para o torno internacional. E trazer ele para um novo nível. Víctor nos inspirou. Víctor nos inspirou. Ele nos levou para o Diné Banker. E dê-lo essa chance com o Luke Donald. Mas ele tipifica o que estamos tentando fazer. Ele é o tipo de cara que beneficia do D.P. World Tour. Ele está expandindo suas mãos. E dando muitas pessoas a chance de ganhar golfe. Para nós, ele é um caso clássico do que estamos tentando fazer. E é uma história maravilhosa ao mesmo tempo. Eu só agradeço ao D.P. World pelo convite. Estou feliz. Estou muito emocionado por fazer parte da equipe com o Luke Donald. Estou muito, muito excelente pessoas, excelentes jogadores. Estou feliz. Estou feliz por estar aqui com eles. Só tenho a agradecer ao D.P. World e pelas pessoas que trabalham pela D.P. World. Que estão aqui comigo. Foi uma sensação excelente. Que eu não esperava para jogar com um excelente jogador. Um jogador que já foi o número um do mundo. E espero que eles continuem assim, apoiarem o golfe. E só tenho a agradecer a eles. O que vocês estão entendendo. Obrigado.